Agora tem cinco palavras que vão fazer você romper barreiras para o seu crescimento profissional. Essas palavrinhas, elas são mágicas e elas guiam a minha e a sua vida, porque eu falo isso para você muitas vezes. Durante a sua vida aqui comigo, durante o nosso curso gratuito, durante as nossas aulas. Então, por favor, presta atenção nessas cinco palavras aqui, cinco frases. Escreva aí para mim, escreve no seu papel, depois escreva aqui nos comentários. Decora, decora, sério. Isso tem um poder, tem um poder, mulher. Vamos lá. A primeira frase é, eu te amo. A segunda é, sinto muito. A terceira é, por favor. A quarta é, me perdoa. E a quinta é, sou grata. Vamos repetir? Eu te amo, sinto muito. Por favor, me perdoa, sou grata. Quando eu falo para você gratidão, gratiluz, gratitude, é o quê, mulher? É gratidão, é o sou grata. Eu sou grata pela sua vida, pela sua história, pela sua jornada, pelos seus obstáculos vencidos. Quando eu falo, eu te amo, é eu te amo mesmo. Mas engatilhe essas palavras, sério. Anota de novo. Eu te amo, sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata. Essas cinco frases vão guiar a sua vida. Coloca elas aí no seu armário, na sua geladeira, escreve post-it na sua casa, escreve em papeizinhos, escreve pra mim lá no meu Instagram, quando acabar essa aula, essas cinco frases aqui. Faz elas entrarem na sua mente e nunca mais saírem. Elas vão funcionar como um grande guia na sua vida. Sabe aquela bicicleta? Ela se torna esse jato quando a gente aprende a sentir isso tudo que você vai falar. Mulher, eu te amo, sinto muito. Por favor, me perdoa. Sou grata. Mas a gente precisa destravar uma outra coisa na nossa vida. E a gente vai destravar uma coisinha muito legal que também existe dentro da gente. Assim como aquilo que a gente achava que tinha vergonha, medo, insegurança, não é pra mim, vou continuar aqui, vou desistir, pros outros dá pra mim, não dá. Não tenho dinheiro, não consigo, não é pra mim. Já rompemos tudo isso. Tudo isso jogamos no lixo. E agora a gente pegou, é pra mim, eu vou ter dinheiro, eu vou conseguir, eu te amo. E todas essas frases que a gente aprendeu a falar, não é verdade? Portanto, agora a gente já criou uma nova mulher, esse sentimento que você lembrou aí que existe dentro de você, essa fortaleza. Tem mais algo que eu preciso romper e jogar no lixo que existe dentro de você. Que se chama falta de responsabilidade. Mas calma, eu também tenho isso. Porque é muito mais fácil culpar os outros do que culpar nós mesmas, ok? É muito mais legal, muito mais fácil. Porque aí não sobra nada pra gente, não é verdade? Nós já somos tão culpadas por várias coisas que a gente tem na vida. Então a gente começa a meio que culpar os outros. E aí, ah, se eu não tenho estudo é por causa dos meus pais. Se eu não tenho carro é por causa do meu marido. Se meu filho não sei o que é por causa do não sei das quantas. Porque se eu não tenho maca é porque eu não sei das quantas. Então a partir de hoje, nós vamos juntas abraçar um sentimento, uma emoção e uma ação chamada autoresponsabilidade. Autoresponsabilidade. É tudo junto. Escreve pra mim aqui. Pra gente não esquecer mais desse nome. Olha quanta coisa você já tá entendendo aqui que a gente vai ter que se comportar pra conseguir atingir onde a gente quer atingir, que é a nossa independência financeira. Autoresponsabilidade é o que nós vamos ter a partir de hoje. Tudo, mas exatamente tudo que a gente consegue ou não consegue na nossa vida é responsabilidade só e somente só de nós mesmas, ok? Então se você tá aqui hoje, nesse lugar, existe alguma coisinha que tá ruim aí? É responsabilidade sua de mais ninguém. A gente gosta de culpar o sistema, o político, a cidade, os pais, os filhos, as vizinhas, a comadre, a sogra, o sogro. A gente vai culpar. Porque existe algo dentro da gente, umas barreiras muito loucas, umas crenças muito loucas. Mas quando a gente descobre que a responsabilidade é nossa, aí tudo muda. Porque a gente toma uma atitude. A gente começa a fazer em nós a mudança que a gente espera. Portanto, se algo tá ruim, o que você vai fazer pra melhorar? É responsabilidade sua, lembra? Se você tem um problema, qual é a solução que você vai ter? Nós somos muito boas solucionadoras de problemas, mulheres, quando vocês entendem o que é responsabilidade. Você é dona da sua vida e da sua história. Você faz o que você quiser com ela. Inclusive com as coisas ruins que a gente pode mudar. Se um dia, né, meus pais faliram, perderam tudo, eu tive que estudar no banheiro, é porque eu queria estudar pra conseguir dar de novo a vida que a minha mãe merecia. Eu fui estudar, 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 porque só o estudo era a minha responsabilidade de devolver pra ela a vida que ela merecia. E se eu tô aqui hoje é porque eu quero dar a vida que a minha mãe merece. É a autorresponsabilidade. Eu poderia ter falado, ah, eu não consegui passar na faculdade porque meus pais perderam tudo, não tiveram responsabilidade, gastaram mais do que deviam. Oh, meu Deus, quem merece ser filha assim? Devia ter nascido numa família diferente. E tem gente falando isso, sabia? O que mais tem é gente, ah, não consigo dinheiro porque eu governo, olha esse governo aí da esquerda, da direita, porque é Globo, porque é Record, porque é religião, porque não sei o que lá. Tem um monte de outras responsabilidades que a gente coloca na nossa frente. Então, se você tem um problema, qual é a solução? Se não tá bom, o que você vai fazer pra estar? Beleza? E se tem alguma crítica pra gente fazer, o que a gente vai dar de sugestão pra melhorar? Porque é legal, né? Falar, poxa, a minha cidade é pequena. Mas e aí? A minha cidade é pequena. Eu posso fazer ela melhorar, aumentar de tamanho? Não. Mas o que eu vou fazer pra dar certo? Qual é a solução que eu vou atingir? Sempre mora em estado pequena, você que não tem dinheiro, você que já ganha bem, já atende bem, eu vou te ajudar. É pra você que tem dó de cobrar, é pra você que tem vergonha, tem medo, tem insegurança, acha que as mãos não são boas, não gosta da sua aparência, ou alguma coisa, ou o marido não apoia, ou o filho que tá doente, nós vamos achar uma solução pra que você consiga atingir a sua independência financeira, mulher. É muito bom ter autorresponsabilidade, porque aí a gente se torna donas das nossas vidas. E se você é aluna Top Corp, óbvio, e tá aqui, sinta-se já muito poderosa, porque autorresponsabilidade é uma coisa que você já tem, porque você teve que dar um próximo passo. Ninguém foi lá e te enfiou nesse curso sem você querer, não é verdade? Você quis. E autorresponsabilidade é sobre você querer fazer algo, ir lá e conseguir. Eu vou aprender com os meus erros, e pode deixar que eu vou ser uma pessoa melhor, eu tô em melhoria contínua, ok? Isso é autorresponsabilidade.